Música Você do outro lado é a pessoa mais importante pra nós É isso ou não é Maurício? Com certeza Paulinha Com certeza você do outro lado É o que faz a gente fazer esse programa com todo o amor Não é não Paulinha? Quero mandar um alô especial pra toda a galera aqui em São Luís Zona rural da ilha de São Luís Mandar um alô pra amor Mandar um alô Posso mandar? Posso mandar? Eu sou bom de alô viu Paulinha Sou bom de alô Mandar um alô pra todo mundo aí No interior do Maranhão, a Sailândia, Afonso Cunha Água Doce do Maranhão, Alcântara Alteias Altas, Altamira do Maranhão Alto Alegre do Maranhão Alto Alegre do Pindaré Eu sei todos os municípios de quais são o Tiago Viu Paulinha? Eita, me pegou Tá com a cola, vem aqui Ah, tem graça Tá colando Altamira tem tudo mesmo Arajatum, Antanapuruz, Apicuaçu Araguanã, Araiose Arame, Arari Achichau Pacabau Pacabeira Pacurituba Balsas Barão de Grajaú Parra do Corda Barreirinhas Bela Vida do Maranhão Bela Água também Benedito Leite Bequimão E olha Por aí vai Por aí vai Para no B Para no B Daqui a pouco você volta no C Fechado Fechado Altamira 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 Altamira